Olá apresados, olha só, muita gente pensou que não ia ter mais café com a Lini Santos a gente teve que atender um cliente aí com mais carinho e mais atenção e realmente a gente ficou uma semana aí sem lançar o nosso programa que é o carro-chefe aqui da nossa web tv, vozditimon.com.br Bom, estamos aqui, né, pra dizer que continuamos sendo a voz de Timon e hoje eu converso com ele que eu já conheço ele há muito tempo ele é um comunicador, não entrou na política de forma aventureira porque há muito tempo ele conhece, ele conversa, ele fala sobre política ele vive a política de Timon e do Maranhão eu converso hoje com o meu querido amigo comunicador e vereador eleito, irmão Francisco Boa noite, irmão! Boa noite, é um prazer, é um prazer estar falando com você é um prazer estar falando com todos aqueles que nos acompanham nesse horário, tá certo? É uma grande inovação pra Timon, esse é o programa, o programa qual é esse a gente tem ouvido falar muito nas rodas e tem tido um é é bom que esse programa ele venha sempre trazendo as autoridades ouvindo a opinião pública também, pra que nós possamos também o tempo tá mais recheado de notícias e de informação principalmente você que é uma pessoa que tem um grande gabarito uma boa comunicadora, uma jornalista que a gente sempre acompanhou o seu trabalho e sabemos do seu trabalho, tem um trabalho muito sério, uma pessoa muito humilde e com certeza Deus vai te dar tudo aquilo que você quer, tá bom? Estou à sua disposição Amém, glória a Deus, irmão! Bom, vamos começar falando do seu envolvimento direto com a política, né? Assim, a gente sabe que você sempre conversou, sempre falou sobre o tema você é comunicador, tem uma rádio em Timon, não sei se você ainda tem, mas teve, né? E como foi que o senhor deu o start pra se candidatar? O que que levou o irmão a ser candidato? Aline, em 2014, em 2014 nós fomos candidatos pela primeira vez saímos do rádio, já tínhamos um programa, um programa qual é esse que você acompanhava chamado Linha Aberta e esse programa, ele nos foi um passaporte pra que nós chegássemos à política um programa qual é esse, nós também fazíamos um trabalho social com a população do município de Timon aquelas pessoas mais vulneráveis, aquelas que precisavam de uma cesta básica de uma consulta, de uma cadeira de roda e aí, em 2014, logramos êxito em 476 votos, né? Depois viemos aí candidato a deputado estadual em 2000, em 2000, perdão, não foi? 2012 eu saí candidato a vereador pela primeira vez perdão, 2012 saí candidato a vereador pela primeira vez tirei 477 votos, aí vim candidato em 2014, candidato a deputado estadual tirei aí 1.280 e poucos votos também pra deputado estadual em 2016 numa época muito difícil uma coligação chamada coligação da Boste me colocaram dentro dessa coligação eu no PC do B e lá também tiramos lá 744 votos né? continuamos o nosso trabalho nunca desistimos e sempre acreditei que eu chegaria à Câmara Municipal quando foi agora em 2020 nós fizemos um planejamento com Jesus, né? o nosso Deus e esse planejamento nós trabalhamos juntamente com alguns amigos amigos como esse que já nos acompanham na primeira campanha e sempre estiveram junto conosco e agora em 2020 nós tivemos também o apoio da nossa igreja que é a Igreja Universal do Eribe Deus né? a gente tem uma boa votação aqui fora com os votos da igreja aí se somou aí somou, né? somou 1773 ou seja entrou direto, né? entramos direto graças a Deus estamos lá agora como parlamentar como vereador graças a Deus somos um vereador atuante moramos aqui a senhora sabe onde é que a gente mora moramos numa comunidade carente uma comunidade humilde que a população cobra está ali perto está em cima muito cedo da manhã nós temos que acordar muito cedo porque a população muitos deles já se encontra na nossa porta muitas vezes pedindo uma cesta básica uma consulta muitas vezes uma passagem de ônibus e isso tudo aqui faz com que a gente tenha muito mais força e venha trabalhar muito mais pela população viu, Aline? chegando na câmara vereador o senhor já está na câmara a gente já passou aí 100 dias né? da do período inicial né? da atuação tanto da prefeitura como da câmara municipal de Timon qual a avaliação que você faz da atuação da câmara nesses primeiros dias aí? Aline veja só nesses 100 dias de câmara municipal eu vejo um trabalho talvez de todos os vereadores que ali se encontram um trabalho muito voltado para as suas bases os vereadores que ali se encontram vereadores atuantes vereadores novos vereadores remanescentes que ali se encontram naquela casa mas eu creio aqui que todos eles têm trabalhado né? todos eles têm feito algo para que possa bem representar suas comunidades representar sempre o voto que a população deu tá certo? então eu quero dizer para você que nesse momento de 100 dias eu vi muitos vereadores ali dentro os vereadores todos eles trabalhando mesmo afincamente sem como é que se diz sem vacilar trabalhando muito mesmo tá certo? que coisa boa então eu vejo que nesse momento esses 100 dias de câmara municipal a nossa aprovação vai aí de 85% que coisa boa irmão o senhor pode me dizer quais foram os projetos os seus projetos né? que o senhor conseguiu aí aprovar e uma análise geral da câmara assim quais os projetos que o senhor achou mais importante que foram aprovados ou que não foram aprovados? Aline nós temos aí o primeiro projeto de lei que eu fiz ali naquela casa quando foi mandado para a prefeitura para a chefe do executivo municipal a prefeita de Daíra Veloso para ela sancionar foi o pedido com esse para que as igrejas os técnicos religiosos se tornassem essenciais e aí pedindo também em tempo de pandemia de catástrofe e a gente pedindo aí 50% da sua capacidade na totalidade tá certo? esse foi um projeto unanimemente todos os meus colegas votaram desse projeto foi aprovado unanimemente esse projeto a prefeita também de Daíra Veloso usando também do seu processo também quando chegou esse projeto fui lá conversei com ela também ela viu a grande importância das igrejas nesse momento porque muitas vezes Aline você sabe que em plena pandemia as pessoas muitas delas adoeceram morreram muitas vezes pela ansiedade pela depressão as pessoas tiveram muito medo muito pânico e você sabe que uma falta de uma igreja aberta é um hospital de Jesus tá certo? e muitas vezes as pessoas quando chegam na igreja fraco espiritualmente ela encontra o nome de Deus o obreiro para que possa falar o amor de Cristo orar com elas e assim elas espiritualmente sair melhor tá certo? esse foi um dos nossos projetos foi um projeto pioneiro nosso ali na Câmara Municipal agora nesse momento particularmente a Câmara tá com a pauta parada praticamente eu tenho lá um projeto de lei também que eu já fui a São Luís buscar também que é pra ser votado esse projeto de lei a construção da Praça da Bíblia Sagrada a Praça da Bíblia Sagrada fui a São Luís conversando também com o governador Flávio Dino o governador já autorizou ao secretário da cidade deputado federal Márcio Gério né que a prefeita logo após também teve na capital São Luís também e o secretário assegurou levou ela também ao governador Flávio Dino para que possa também é o governador garantir também pra ela a construção da Praça da Bíblia Sagrada né ainda não foi votado porque a pauta da Câmara nesses dias eu vejo que ela tá praticamente parada e aí a gente tem que pedir ao presidente pra que vote a pauta pra andar porque nós temos muitos projetos muitos requerimentos nós temos muitas indicações lá pra que seja votada para que a população seja atendida também e aí além nós temos outro projeto também que vai entrar em pauta também é a Semana Cultural Evangélica tá certo é muito ambicioso também a Semana Cultural Evangélica também para que os nossos os nossos jovens evangélicos também os católicos aqueles que também profetizam a Cristo eles estejam também dentro dessa semana é o pessoal que louva a Deus por meio da cultura né por meio da música da música exatamente isso é muito bom tá certo esse projeto também nós temos também um projeto também que também vai entrar em pauta também para a capelania os capelões são aqueles que vão aos hospitais ao presídio aqueles propagadores da palavra de Deus que muitas das vezes eles não tem recurso e nós queremos nesse projeto de lei a gratuidade para que esses capelões também entrem nos ônibus tenham a carteira e entrem nos ônibus gratuitamente para que levem a palavra de Deus aos hospitais ao presídio e assim aonde eles forem também tá certo são projetos como esse agora falando em requerimento falando também em indicação nós temos muito nós temos indicação para joia pedido para que possa ser feito limpeza de rua pavimentação de rua do bairro joia aqui do centro operário nós estamos pedindo também aqui abertura de ruas do centro operário pavimentação limpeza de ruas do centro operário iluminação pública também o atendimento a iluminação pública também na cidade nova também aonde nós sabemos ali que na cidade nova na cidade nova a precariedade também ali ali vou te contar variador ali a situação é complicada e a gente conhece sabe porque a gente vive perto ali aqui eu acordo cedo cinco da manhã eu já estou em pé aqui em casa aqui muitas vezes passando um cafezinho ali já ouvindo as primeiras notícias já orando lendo a bíblia ouvindo as primeiras notícias para começar já a trabalhar porque a gente sabe que logo logo chega pessoas na nossa casa e nós tiramos dois dias também eu quero falar também para você que eu tenho um projeto muito bom que é o gabinete solidário o gabinete solidário nós levamos a cadeira de roda a cadeira de banho nós fazemos nós fazemos doação para mais ou menos 50 cesta básica por mês para muitas famílias carentes a irmã Francisco com a cesta básica não mata fome ela não mata fome ali mas ela ameniza naquele momento a fome porque está passando para quem está com fome serve muito quem faz um comentário desse não sabe quem quer passar fome é verdade então nesse momento nós estamos trabalhando porque eu fui votado em toda a cidade nós estamos fazendo a indicação estamos fazendo requerimento para alguns pontos da cidade onde a gente vê que há necessidade e estamos nesse bom diálogo agora com a prefeita de Daíbe para que possamos levar o que há de melhor para a população porque isso eu vejo que é o papel do bom parlamentar e não me esconder da população vereador você falou aí que tem você falou não o senhor conhece a cidade sua timonense agora como vereador deve estar rodando mais para conhecer como você disse o que tem de problema o que pode ser resolvido qual a avaliação que você faz da administração atual nesses 100 primeiros dias também e como você está vendo a cidade você citou um bairro que é totalmente precário a cidade nova não tem asfalto não tem saneamento básico as pessoas as pessoas sofrem então assim qual a sua avaliação da situação que timon está como é que timon está vereador me diga além de timon nesse momento a gente vê a gente vê aqui em timon nesse momento algumas ruas que precisam ser melhoradas porque nesse momento nós estamos saindo do período de inverno preste atenção nós estamos saindo do período de inverno esse período invernoso ele deixa o que? ele danifica as ruas ele acaba asfalto a iluminação pública muitas vezes as lâmpadas quando dá truvão queima a lâmpada e vira muitas vezes aquele problema maior mas o que acontece? nós sabemos que nesse ano de pandemia as coisas não estão fáceis agora você me pergunta no Francisco mas o dinheiro não para de entrar dia 10 dia 20 dia 30 eu sei que a prefeita ela tem um holograma aí agora pronto para para a pavimentação de ruas e avenidas da cidade não é? e eu sei que algumas algumas searas eu não quero entrar nesse momento porque nesse momento a gente está chegando no governo e a gente está começando a observar a prefeita ela está começando agora já a se movimentar tá certo? e eu creio eu pela boa intenção pela sua boa vontade de trabalhar tá certo? creio eu que as coisas vão dar certo a partir de agora porque nesse momento de pandemia o Brasil todo você vê que o Brasil todo ficou acanhado não é? tem um projeto também muito bom do vereador e uma receita aí para a entrega daquela da merenda escolar um títio fantástico fantástico para mim um dos projetos mais maravilhosos que existe tem o presidente da Câmara o presidente o Rio Arrezenha que ele o projeto dele também muito importante a prefeita de Naí Venoso também juntamente com o secretário de Educação eles já vão colocar em prática a entrega desse sítio da merenda escolar para os alunos para os pais de alunos então isso é muito importante para a cidade agora nesse momento de pandemia eu vejo que a situação o Brasil todo está se acanhando mas eu tenho certeza que nós iremos sair disso e as coisas vão voltar a funcionar você está vendo as escolas não está tendo aula e aí são sérias são outras e outras coisas que precisam também melhorar foi bom você ter tocado nesse assunto da sua aproximação com o governo municipal já já a gente vai falar sobre isso mas antes eu queria falar sobre a questão da situação do combate ao Covid-19 você apontou aí um projeto do vereador Wilman do presidente da Câmara que para mim é muito importante é um projeto que já existe em outras cidades tem criança que vai para a escola pensando na merenda a gente sabe disso porque a precariedade é muito grande os pais são carentes enfim então o projeto é fantástico mas eu queria que o senhor me dissesse qual a análise que o senhor faz com relação a atuação do município perante ao combate ao Covid-19 a gente sabe que vem muita verba infelizmente o Brasil tem sofrido muito com o que o senhor dessas verbas e eu queria que o senhor como parlamentar como é que o senhor tem avaliado a administração municipal nesse momento eu quero falar eu quero falar dessa administração porque a administração me cabe porque nesse momento também eu sou vereador nesse momento eu não quero falar de 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 administração passada eu quero falar dessa administração agora porque eu também é porque eu também sou vereador sou fiscal para a lei e por isso eu quero dizer para você aqui na minha casa particularmente na minha casa nós tivemos dois caras minha esposa e minha sogra deram covid próximo da minha casa aqui eu tenho aqui na perimetral nós temos aqui um povo de saúde nesse momento eu peguei eu peguei a minha sogra e a minha esposa e levei para dentro de um povo de saúde eu vi o atendimento um atendimento muito bom eu vi ali o empenho dos profissionais que estão à frente da saúde o próprio secretário venício também que é um rapaz jovem mas que tem trabalhado bastante recentemente e também os profissionais que estão também nos postos de saúde são aqueles que são para-choque é aqueles que quando você chega eles estão te atendendo fazendo exame levando ao médico te dando remédio e ali te dizendo quais são os critérios que você tem que fazer então eu te digo com toda a certeza eu particularmente nesse momento eu vejo uma avaliação positiva por parte do município como também por parte do Alarim Pacheco que vem também trabalhando é um hospital que nós temos direto à guarda hoje no município de Timão na área de Pacheco mas falando em município eu quero dizer são cinco UBS que estão fazendo esse tratamento de covid e aí quando muitas vezes tem que se internar manda para o hospital do parque Alborado mas na minha avaliação que tenho andado tenho fiscalizado também eu faço parte também da comissão de saúde da câmara municipal de Timão sou vice-presidente eu também tenho andado e tenho visto o empenho dos profissionais muitas das vezes profissionais que cansado mas não deixam de estar ali de se doar para trabalhar para fazer tudo aquilo que a prefeita tem determinado e assim eu vejo que a saúde nesse momento no tocante ao covid para mim é satisfatório tá certo? é satisfatório bom o senhor ter falado disso da questão no tocante ao covid porque eu queria como o senhor faz parte da comissão de saúde queria que o senhor me dissesse como é que estão os cuidados e o trabalho para as outras comorbidades a gente recebe a gente é uma web tv então a gente recebe denúncia pela internet que tá faltando seringa imposto tal isso aconteceu com uma amiga minha que foi num posto vacinar o filho dela chegou lá não vacinou porque a a enfermeira tinha sido remanejada para trabalhar na linha de frente de combate ao covid-19 a administração da da prefeita de Nair a secretaria municipal de saúde tá se preocupando em organizar este outro lado? Adelio eu eu nesse momento veja só eu tô aí com eu tô aí com 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 dois dias três dias que aderei o grupo da prefeita eu tava na base de oposição sim você sabe eu tava na base de oposição eu tô com mais ou menos três quatro dias que aderei o grupo da prefeita de Nair Penoso que eu pegava a empancada da cidade mais que eu da cruz mais necessariamente isso é é do homem público é de quem trabalha é de quem coloca o seu nome pra população fazer um andado uma avaliação e passa por isso mesmo tô pronto pra passar por isso agora nesse momento quando você me pergunta sobre o secretário de saúde sobre essa parte técnica da secretaria de saúde eu particularmente não quero entrar muito nesse método por não conhecer profundamente eu quero te dizer que nós eu mais o doutor Torquato que é o presidente né da comissão temos o Jorge vereador Jorge Jorge Passo também que é o relator que é o relator tá certo a gente o próprio Torquato mesmo ele tem pela idade também ele tem se resguardado bastante tá certo de muitas vezes não fazer uma fiscalização e eu também eu também tenho me resguardado porque eu também tenho 60 anos eu tenho versão alta tá certo e também tive um problema de câncer e você sabe e a gente também tem se resguardado bastante mas pelo que eu vejo pelo que eu vejo o bom empenho nesse momento a Secretaria de Saúde pelo que eu na minha logística de olhar eu vejo que a Secretaria de Saúde nesse momento ela tem trabalhado pra que possa ir atender esses pacientes a policlínica se você liga a policlínica é cheia todo o tempo porque a demanda tá demais você sabe disso a demanda tanto da Covid ou parte também de outros de outros problemas de saúde das pessoas também a demanda trancicou ela trancicou nesse momento toda essa demanda então eu vejo que nesse momento se tem algo que tem que ser melhorado não é porque eu esteja agora do lado da prefeita perto da prefeita que nós vamos deixar nós vamos fechar os olhos não vamos continuar fiscalizando vamos continuar estando perto também olhando o que a população tá passando pra que a gente possa levar também o conhecimento do gestor do gestor da saúde levar o conhecimento da prefeita de Nair Bedoso pra que a gente possa dar uma melhorada porque o bom o bom aliado é aquele que vê as dificuldades vê os defeitos e leva até o gestor pra que possa a gestora olhar nesse momento do nosso ódio pra poder fazer o bom aliado é aquele que vê as demandas pra fazer e vai dizer que tá tudo bem eu não sou desse jeito se eu ver a dificuldade eu vou levar até ele e vou dizer perfeito vamos melhorar aqui vamos melhorar ali pra poder a coisa andar mais com mais fluidez porque a população tá com muita necessidade viu ótimo já falamos aí do seu envolvimento com política como o senhor decidiu ser candidato já falamos dos seus projetos da avaliação da câmara da prefeitura também e agora nós vamos falar de eleição 2022 não se fale outra coisa todo mundo já tá falando tem gente que já tá assumindo candidatura tem gente que tá falando por alto e a gente vai começar a falar disso e antes de entrar nesse nicho eu começo falando da sua aproximação com o governo o senhor mesmo falou agora na nossa entrevista Aline eu era oposição então o senhor foi eleito com grandes votos da oposição e aí neste momento o senhor se aproxima da situação do governo municipal ao que se atribui vereador essa aproximação o que levou o senhor que foi eleito com votos da oposição a partir para o lado da prefeitura municipal Aline veja só eu hoje faço parte da igreja universal do reino de Deus eu fiz um voto com Deus de zelar pelo corpo de Cristo o corpo de Cristo é a igreja eu sou um obreiro que tenho que zelar pelo corpo de Cristo o corpo de Cristo é a igreja então nesse momento também o que é o corpo eu moro numa comunidade que é uma comunidade muito carente eu moro numa comunidade onde eu tenho meus amigos meus eleitores não digo meus amigos são comunidades carentes e eu tenho ali por necessidade de trabalhar com esse povo eu tenho por necessidade porque todos aqueles que me colocaram lá eles estão esperando algo do irmão Francisco claro eu não posso construir eu não posso executar mas eu sou um legislador eu sou um homem que faço lei faço propositura e vai encaminhado até ao executivo eu particularmente o que me levou uma pergunta muito excelente essa sua pergunta o que que me levou a aderir a base de sustentação à prefeita da câmara municipal veja só começando com a prefeita por duas vezes eu via a boa intenção eu via a sinceridade e a honestidade da prefeita quando eu conversava com ela olhando pra ela e a vontade de trabalhar jamais eu na câmara municipal um homem que não tem tanto pra ser lei ia ser uma pedra de torpeço no caminho da prefeita para que ela não pudesse vir fazer os seus projetos na cidade de Jumbo porque muitas vezes eu já entendi que muitas vezes se a opção é do pior melhor e não é esse meu papel eu quero ajudar a prefeita a fazer uma boa gestão uma boa cidade então o que me levou foi isso foi pensar nas minhas comunidades que eu tenho a necessidade da ação governamental dentro dessas minhas comunidades o senhor se viu o senhor se viu numa situação numa necessidade de estar mais próximo do governo pra poder levar as demandas da comunidade é isso? pronto você falou tudo com poucas palavras exatamente isso eu levei o conhecimento dos meus amigos quando foi no momento de tomar essa decisão eu fui a cada um dos meus amigos da minha liderança conversei com cada um perguntei pra eles vocês concordam? concordamos por quê? porque eles sonham ali nós temos uma comunidade chamada São José dos Cacete eu não sei se vocês já ouviram falar mas eu vou lhe pegar pra que você faça uma matéria lá nessa comunidade pra lá pra essa comunidade eu pedi o quê? uma comunidade que tem uma escola a escola chamada Jamil de Miranda de Janeiro essa escola lá só tem o ensino infantil gente do céu essa comunidade chamada São José dos Cacete é uma comunidade de polo em volta dela tem uma média de 22 por 4 grande em volta do São José dos Cacete o que que eu pedi pro São José dos Cacete e falei com a prefeita prefeito eu quero a reforma e ampliação dessa escola porque todos os alunos daquela região são levados para o corpo grande de ônibus pra estudar lá nossa senhora quase 22 quilômetros nossa é muito doloroso é muito doloroso mas agora agora eu te pergunto tantos e tantos representantes que ali foram eleitos por que que nunca olharam com os olhos pra aquela olha olha irmão vereador eu vou lhe cobrar isso viu se eu realmente conseguir levar o governo municipal para restaurar essa escola nessa comunidade eu faço questão a nossa equipe faz questão de cobrir porque nós acompanhamos a realidade da comunidade da zona rural sabe eu tenho amigos no castelo eu tenho amigos no jacaré então assim a gente vê muitas escolas abandonadas inclusive foi um dos pontos que a oposição bateu muito na campanha né pra prefeita pra prefeitura de Timon e acho a sua ideia genial porque assim as mães sofrem com esse esse translado das crianças pra um lugar muito distante e aí a criança vai a criança vai com fome às vezes volta vai de manhã volta à noite um ônibus não é bom um ônibus quebra então assim pra mim o seu posicionamento como variador de estar preocupado com educação na zona rural é excelente e eu como cidadã faço questão de cobrir caso o senhor consiga pra essa comunidade também eu fiz também um recorrequimento tá certo fiz uma educação pedindo também um posto de saúde pra essa comunidade por quê? porque essa comunidade toda essa comunidade ela sai de lá pra ser atendida no campo grande com muitas delas em timor então eu vejo que nesse momento há muitas pessoas me perguntam assim rapaz como foi o acordo você se vendeu eu não me vendi eu não tenho necessidade disso eu apenas tô trocando meu mandato com o trabalho com as pessoas com a prefeita eu quero que a prefeita trabalhe e eu vou ajudar ela se ela fizer esses projetos que nós estamos querendo na zona rural lá eu tenho uma emenda eu tô pra receber uma emenda aí de 790 mil e pra lá eu fiz a indicação de uma guarda escrutiva pra valorizar essa comunidade tá certo então não só essa são outras comunidades também que nós temos que nós tivemos representatividade também que nós estamos sempre presente hoje pela manhã 5 da manhã eu tava na zona rural já andando 6 e 5 e meia tava tomando café já na zona rural com as pessoas preocupado com aqueles que ali se encontram lá que muitas vezes passam por bons momentos e a gente tava perto tá certo então eu sou esse homem que vivo sempre perto das comunidades sempre perto dos meus amigos e vamos trabalhar vamos continuar trabalhando eu quero também que as pessoas me cobre quando eu começar também ficar louco tá certo porque é uma coisa que eu sei que eu não vou ficar eu tô hoje fazendo aquilo que eu tinha sempre pedido a Deus pra fazer é ser vereador é trabalhar pela população e assim nós vamos continuar trabalhando tá certo olha gostei do seu posicionamento tô muito feliz vou torcer pra que dê certo e vou lhe cobrar viu não como jornalista só mas como cidadão já falando de política continuando falando de política o senhor faz questão também de pontuar sempre a sua ligação com a base evangélica né da Universal a gente sabe que grande parte dos seus votos vem da base evangélica eu tenho fontes né agora falando de 2022 fazendo uma análise política eu tenho fontes que me garantiram que vai sair candidato vão sair dois nomes candidatos da base evangélica da Universal né isso eu tô falando das eleições de 2022 um candidato a deputado estadual e um candidato a deputado federal o irmão Francisco sendo do Republicanos e hoje estando na situação em 2022 como é que o senhor se comporta o senhor vai defender o nome apontado os nomes apontados pela Universal ou o senhor segue o que o grupo leitor indicar Aline veja só você tocou num ponto muito crucial a Igreja Universal nesse momento se ela tiver candidatos nós temos lá o pastor Renan que hoje é o coordenador do Maranhão que tem aqui no Piauí o deputado Jacivaldo Isaías até o presente momento nós estamos aqui no Piauí e já foi decidido é o pastor Lucas deputado federal e o pastor Jacivaldo deputado estadual sim aqui no Maranhão aqui no Maranhão eu tenho uma forte ligação com o deputado federal Máximo Jani você sabe disso todo mundo aqui da cidade sabe mas nesse momento nós temos que ouvir também eu vou ser chamada voações na próxima semana uma reunião da Igreja pra que a gente possa ouvir tá certo e lá o que a Igreja disser nós temos que acatar tá certo o que a Igreja disser nós temos que acatar então nós estamos aqui pronto tá certo nós somos um homem temente a Deus obediente tá certo e de acordo com o que for determinado pela Igreja assim nós iremos seguir você acha que isso não vai causar um desconforto no seu planejamento estratégico enquanto político e nesse na sua relação com a Prefeitura Municipal de Mão não eu creio que não eu creio que não eu creio que não porque veja só nós estamos falando prematuramente de algo que ainda vai acontecer em 2022 é não é mesmo nós estamos falando aqui prematuramente uma análise é uma análise política uma análise isso de uma coisa que poderá acontecer em 2022 eu até o presente momento ainda não fui comunicado nada de São Luís estão dizendo na cidade que o engenheiro Chico Leitor poderá ser candidato a deputado estadual mas ainda não tenho certeza se é verdade então nesse momento eu muitas vezes eu não gosto nem de tratar algo em 2022 por quê? porque eu vejo que é muito prematuro e nós estamos colocando muitas vezes o carro diante dos voos tá certo? então eu gosto muito de aguardar para o momento porque eu vejo que quando o momento chegar tá certo? quando o momento chegar é o momento também de nós nos posicionarmos é onde nós vamos ter uma posição vereador eu entendo o seu posicionamento a maioria dos políticos que a gente entrevista aqui também nos nos apresenta esse discurso né? de que é muito cedo e a gente entende só que com a movimentação política não tem como a gente não pensar em 2022 eu como especialista em marketing digital eu costumo dizer muito para os meus clientes e para os meus seguidores que só faltam três semestres né? para as eleições assim então falta pouco né? as pessoas já começam a trabalhar a partir de ontem e vendo as movimentações a gente começa a estudar essa essa união essa conjuntura e por isso vem os questionamentos não tem como a gente não questionar e não pensar em 2022 por exemplo o deputado Marcos Pereira que é presidente nacional do Republicanos que é o seu partido recentemente falou que vai seguir o Everton Rocha e aí eu pergunto ao vereador irmão Francisco que é do Republicanos o senhor segue a orientação do presidente nacional junto com o Everton ou o senhor acompanha o Brandão que provavelmente tudo indica aí que é uma indicação do grupo leitor Aline veja só eu tenho eu tenho dois questionamentos veja só nós estamos com quase nós estamos aí com poucos dias que saindo de uma campanha de vereador quero te dizer que ainda estou indo um pouco cansado tá certo Brandão Brandão nós temos uma afinidade muito grande pois é ainda tem isso você tem uma afinidade muito grande com Brandão exatamente eu tenho uma afinidade muito grande com o governador Brandão tá certo então veja só nesse momento a gente vê que é um candidato que o governador Flávio Dino indicará para o grupo para ser o candidato ao governador ao governo do estado Brandão aí você fala que o deputado federal e presidente do republicano Marcos Pereira ele colocou o republicano aqui para apoiar uma possível candidatura de Everton Rocha ao governo do estado sim então nesse momento eu estou dizendo para você eu sou amigo do Brandão tá certo eu sou amigo do Brandão o partido tem o seu direcionamento tá certo o partido tem o seu direcionamento agora eu vejo que nesse momento o governador Flávio Dino com toda sabedoria e habilidade política que ele tenha com certeza as coisas daqui para frente elas vão se encaixar e será escolhido um governador candidato ao governador de todo esse grupo na minha avaliação será Brandão porque é um homem maduro já tem uma certa experiência uma certa idade o companheiro Everton Rocha senador da república um jovem que vem disputando na política nacional na política do estado creio eu que uma boa conversa entre ele e o governador Flávio Dino ele por ser muito moço ainda aguardará para as futuras eleições ao governo do estado está certo mas nesse momento nós vamos deixar as coisas acontecer para que a gente possa então o senhor não acredita nessa possibilidade nesse racha não não eu não acredito eu sou muito eu sou muito de acreditar na união e o governador Flávio Dino ele está trabalhando para essa união essa união no Maranhão uma união como essa que vai ser trabalhada em prol em conjunto no nome do vice-governador Carlos Brandão eu tenho certeza que o Everton Rocha logo logo também com esse bom entendimento que ele tem com o governador Flávio Dino com certeza ele vai entender que futuramente ele também por ser muito jovem um bom senador da república um jovem de futuro promissor no Maranhão no Brasil com certeza ele será também governador desse estado lá futuramente mas vamos aguardar que as coisas daqui para frente as coisas vão dar certo tá bom? Olha o senhor não me respondeu mas eu estou sentindo que é Brandão estou sentindo que o seu coração aí é para o lado do Brandão mas é como o senhor disse vamos esperar bom vereador adorei nossa conversa eu acho que o senhor foi eleito merecidamente acompanho a sua luta há muito tempo acho que não só a base evangélica tem a ganhar mas como toda a comunidade não só de Timon mas zona rural também então fico muito feliz pelo trabalho que o senhor está fazendo e muito agradecida por você pelo senhor ter aceito o convite de conversar aqui com a gente obrigada e até a próxima quem quer agradecer sou eu agradecer tanto a você como a sua equipe e a todos aqueles que acompanham tá certo a sua rede social porque você é muito admirada você é uma pessoa que tem muito talento você é uma pessoa que sempre se preparou uma pessoa muito humilde eu sei conheço a sua origem uma pessoa muito humilde e Deus vai te dar tudo aquilo que você precisa que você quer você pode ter certeza que Deus vai com certeza te dar muita coisa belíssima e bonita viu querido glória a Deus que Deus também lhe abençoe no seu mandato abençoe sua família com muita saúde nesse momento é só o que a gente precisa né vereador saúde e ilumine o seu caminho em todas as suas decisões um abraço visite a gente no nosso gabinete pra gente tomar um cafézinho tá bom tá bom vamos brindar com certeza vamos lá vamos brindar o próximo café vai ser lá no gabinete convidado